Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês a jardineira que eu fiz usando um galão de garrafa pet. Olha só, eu simplesmente tirei a parte de cima do galão, né, que vem o bico, de duas garrafões. E aí eu deixei, cortei, cortei assim e deixei só uma filetinha desse gominho aqui da garrafa pra poder juntar as duas, uma encaixar na outra. Eu não vou conseguir mostrar agora pra vocês, mas na parte de baixo eu fiz dois furos e amarrei pra elas não se soltarem, né. E aqui em cima eu coloquei dois araminhos bem grosso pra segurar. Ela não fica muito segura, tá, não é pra você ficar colocando ela de um lado pra outro, mas é uma forma bacana de reciclar e de plantar também, pra quem tá querendo começar a plantar, tá. Vou plantar essa rúcula selvática que eu já tinha mostrado pra vocês no outro vídeo. E vou plantar essa daqui que a gente encontrou, que vem e que tem muito no Brasil e que a gente gosta bastante. A gente gostou muito dessa, comemos bastante dessa daqui. Só que a gente começou a sentir falta dessa rúcula cultivada e a gente achou a semente e falou, ah, não deu outra, né, falou, vamos plantar. Esse lado aqui eu vou colocar essa e o outro lado eu vou colocar essa outra aqui. Vamos plantar juntos. Só uma coisinha aqui, essa rúcula selvática, não reparo minha unha, tá, porcaria. Quarentena, quarentena, gente. Essa rúcula selvática, ó, ela é pra plantar entre março, de março a outubro. Então chegou a época, vou plantar ela. Deixa eu ver essa daqui. Deixa eu ver. Gente, eu não tô conseguindo ver essa daqui, mas vou plantar assim mesmo. É isso aí. Então ela vem assim, ó, soltinha. Vou colocar aqui num prato. Coloquei aqui num prato. Vou pegar algumas e vou jogar aqui assim. Vou jogar aleatório mesmo. Tem um jugante aqui, gente. Aleatório mesmo. Só pra depois o que nascer a gente vai tirando. Talvez algumas sementes não vão germinar. Então vou jogar bastante assim mesmo. Pra depois a gente ver. Vou dar uma misturadinha só pra poder ela descer um pouquinho mais. Agora eu vou colocar essa daqui. Vou abrir. Ó, pessoal. Olha, gente, essa daqui já vem diferente. Já vem no pacotinho. Gostei mais. Porque essa daqui, se o pacotinho molhar, é perigoso de tragar sementes. Essa daqui já vem no pacotinho. Que ele... O meio tem o alumínio, assim. Ele protege melhor. As bolinhas são um pouquinho maiores. Então eu vou pegar aqui um pouquinho. E vou jogando aqui assim. Vou espalhando. Não, aí desse lado não. Tem um ajudante aqui. Vou misturar tudo. Desse lado. Ai, você vai me ajudar? Me ajuda aí. Me ajuda antes. Vamos lá. Pega a mão um pouquinho. Joga aqui assim. Um pouquinho assim. Aí a gente vai passando assim. Vai misturando. Pra ela poder... Descer. Eu quero que elas cresçam assim. Bagunçadas mesmo. E aí, depois a gente vê. D. Muito difícil pegar essa aqui. Eu vi uma matéria dizendo que, geralmente, as crianças, quando elas plantam o alimento, elas têm maior facilidade em aprender a comer esses alimentos. Vou colocar todas. Aqui tá. Hoje é o quarto dia que eu plantei as rúculas. Ó. Essa é aquela rúcula cultivada. E essa é a selvagem. Ainda não nasceu. Mas olha aqui que coisa fofa. Espero que essa também possa nascer. Como a semente é menorzinha, eu não consigo ver se nasceu, se já tá germinando ou não. Mas essa daqui, olha só. É o quarto dia e já tá... Tá que tá, ó. Muito fácil de plantar. Planta aí, gente. Olha só, gente. Quinto dia. Olha como que tá fofo demais. Aqui ainda não deu sinal. Mas aqui, ó. Tá cheio. A terra cheia já tá fofinha aqui. Vamos ver. Olha só. Hoje faz uma semana que eu plantei a rúcula. Essa não tava querendo nascer. Eu fiz uma estufa. Coloquei um pedaço de plástico aqui em cima. Pra abafar. Olha só. Faz uns três dias que tá. Ó. Começou a nascer. Então, quando a semente não estiver nascendo, coloca um plástico. Pode ficar no sol mesmo, mas deixa a terra bem molhada. E aí você coloca um plástico. Faz tipo uma estufa mesmo. Abafa. E aí ela vai germinar com mais facilidade. Porque aqui tava bem frio. Só que essas daqui deram certo. Uma semana. Todo dia o céu tá assim, ó. Chega essa hora. Tá desse jeito. Que coisa mais linda. Traz uma paz. Vocês aqui tem... Tá com onze dias. Dez dias. Onze dias. Não, onze dias eu acho. Tá com onze dias, ó. Talvez eu vou ter que transplantar pra outro lugar. Mas eu vou esperar mais um pouquinho. Vou esperar mais um pouco. E aqui eu tô aguardando pra nascer. E aí... Mais novidades eu venho contando pra vocês. Dez. E aí... Bez.